Galera, tudo bem com vocês? Angelo Rios aqui. E agora eu tenho uma dica muito legal pra vocês. Gente, essa dica vale ouro, tá bom? Pra você que quer fazer um curso profissionalizante, um curso muito bom, e está procurando aí um player de curso bacana, eu tenho um dos melhores aqui, e totalmente de graça, tem certificado, tá bom? E é do governo, do governo federal. É um player do governo, é o escolavirtual.gov.br. Gente, é só você acessar esse site, tá? Escolavirtual.gov.br. Eu já tenho meu perfil lá no site do gov, né, do governo, então eu faço login com o meu perfil. Mas você pode também fazer o seu login pelo seu Google, pelo seu Gmail, enfim. No Google você coloca aí, escolavirtual.gov, então, escolavirtual.gov.br, você vai acessar por aqui. Então, eu já estou logado, tá vendo? Eu já estou aqui com o meu perfil logado. Mas, gente, é um site muito bacana, porque você coloca aqui em catálogo de cursos, e aqui tem muitos cursos. Olha, eu não consegui visualizar todos os cursos. Eu já estou fazendo alguns cursos aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a área de cursos que eu já estou fazendo. Já estou somando ali o meu tempo de curso. Então, tem curso aqui que tem cargo horário de 30 horas, 40 até 60 horas, eu já vi. Então, são cursos aqui de extrema relevância para a gente aí que está querendo os ingressar no mercado de trabalho, né? Você está querendo melhorar o seu currículo. E no final do curso, você vai receber ali um certificado digital. Aqui, ó, validação de documentos, tá vendo? Você vai entrar aqui. Então, você vai colocar aqui o código do seu certificado e vai colocar verificar. Você pode colocar esse código do seu certificado no seu currículo, né? Você coloca esse link aqui, ó, no seu currículo, link de verificação do certificado, né? Você coloca desse jeito, link de verificação do certificado, escolaventual.gov.br barra documentos barra validação. Aí a pessoa chega aqui, coloca o código, código aberto, esse número todo mundo pode ter, não vai ter acesso ao seu perfil aqui, aos seus detalhes, nada disso. Vai ter acesso apenas à validação do seu curso. É aquele mesmo esquema lá do Udemy, né? Do Udemy, tem outros... Aqui, ó, cursos online, esse Udemy aqui também. Eu fiz alguns cursos aqui e eu tenho alguns certificados aqui. Então, a pessoa vem com... A pessoa escreve aqui o código, né? Que eu deixei, que eu deixo no meu currículo. E as pessoas conseguem encontrar o meu certificado oficial aqui emitido pela Udemy, né? Pela Udemy Academia. Esse aqui é um site também muito bom de cursos. Tem muitos cursos aqui. Os cursos aqui são absurdos de barato, sabe? São cursos muito baratos mesmo. Muito bacana mesmo aqui dentro da Udemy, tá? E eu também fiz alguns cursos também. Eu fiz um curso em outra plataforma. Esse site aqui, você assiste às aulas totalmente gratuita. Mas para você conseguir o certificado, você precisa pagar. Então, você... Às vezes, você não quer nem precisa do certificado. Então, você assiste às aulas gratuitas e pronto. Aperfeiçoa seu currículo. Mas se você precisa do certificado, você paga, tá? Não é muito caro. O Udemy é mais barato. Mas aqui tem muitos cursos também. Tem um curso de jornalismo digital. Que eu não encontrei esse curso para fazer em outras plataformas. E aqui eu consegui. Então, aqui a pessoa digita o código que a gente deixa lá no currículo também. E a pessoa consegue fazer o... A pessoa consegue fazer a verificação desse certificado. Para saber se o certificado é mesmo autêntico. Se é um certificado original ou não. Um certificado digital, tá, gente? Aqui no certificado online, eles trabalham, olha só, com a parceria com a ABED. Que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, esse site aqui é um site associado à ABED. Mas a minha melhor dica que eu tenho para vocês é esse site aqui, sem sombra de dúvidas, aev.g, que é escolavirtual.gov.br. É o site do governo federal. Um site muito legal. Há tempos eu estava querendo acessar alguns cursos aqui. Sempre estava sem tempo. E agora eu estou fazendo dois cursos aqui. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Eu estou fazendo aqui. Aqui, em andamento. Eu estou fazendo o curso de português. Interpretação de Texto e Emprego das Regras Gramaticais. O outro curso que eu vou fazer é a Produção e Edição de Vídeo pelo Celular. Aqui na Udemy eu fiz o curso de Marketing Digital. Também eu fiz o curso de TI Coach, carreira em TI. E aqui na Cientificado Online eu fiz de Jornalismo Digital. Tá bom? Espero que tenham gostado aí das dicas. Qualquer observação que vocês queiram fazer. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Valeu.